É o mais, mais bestiço do mundo! É o mais, mais, mais! Música Tchau, 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 tchau Que Deus é bom e Joana, salve essa nação de Aluanda Que Deus é bom e Joana, salve essa nação, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Que Deus é bom e Joana, salve esse Brasil Quando a gente ama é para o outro lado Seja abençoado o nosso amor Se perguntar o que é o amor que a gente tem Me disseram também que o amor faz o bem E que fez o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor O que é o amor Que a gente tenha mal e mais E bem abençoar o nosso amor Quando a gente ama é para o outro lado Amor para o meu Deus Enqueçam também Amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, amor Amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Confira o nosso amor, eu também tô por aí Já nem sei pra onde vou Quantas noites sem dormir aliviar minha dor Que me faça, por favor, sorri, vem com os meus versos Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Essa é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Ainda é sua, amor, toda a gente ama é uma casa tua Vou me ir para o passeio Céu não chega a redor de mim Sai com a tela atrás de mim Mas eu vou embora Eu vou embora Vamos arroba Vou me ir para o passeio Estropei de novo no passeio Vamos trabalhar Vai com a tela de mim Em frente, em frente Vou cramei Esperei me perfeitar Já comei um cigarro e meio E na linha não veio É, ou o que que isso fez? Céu não chega a redor de mim Vou me ir para o passeio Se ela não chegar agora Vou me ir para o passeio Mas eu vou embora Vou me ir para o passeio Céu não chega a redor de mim Sai com a tela atrás de mim Mas eu vou embora Mas eu vou embora Vou me ir para o passeio Que nunca mure Que nunca mure Mas eu peço O Internacional Outra Você ganha Em frente, em frente Em frente, em frente, em frente Esperei a eternidade Já fumei um cigarro e meio Na linha não veio Como diz Neila Denise Vou me ir para o passeio Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Se ela não chegar Não precisa chegar Se ela não chegar Não precisa chegar Não precisa chegar Sai com a tela atrás de mim Mas eu vou embora Mas eu vou embora Vou me ir para o passeio Já vai chegar E, sabadá, e sabadá É sabadá, é sabadá É sabadá, é sabadá É sabadá, é sabadá É sabadá Você já não quer mais amar Pergunta sem direção Se encontra perdendo locais Querendo encontrar a solução Amigo não vai se negar Eu sinto a ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse carro pra mudar Eta vida Eta vida A gente guia, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida Eta vida Aceitei o açúcar Seguindo a nossa diretriz Cantando e tentando ser feliz Me vendo a sonhar de sorrir Ela já tem que assumir Ela já dá de trás para o mundo O dedo ao branco sumir E nada não faz com razão Eta vida 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 Você já não quer mais amar Tem como voltar sem direção Se encontra perdendo locais Querendo encontrar a solução Amigo não vai se negar Você já não quer mais amar Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida A gente guia, a gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Vem! E eu encontrei Um grande amor Felicidade, enfim Chegou E consegui Morar E sintomiar Com o mar Dessa viagem Que te mandou Que eu sou assim Quem assistou Quero ouvir, vamos cantar A gente vai olhar Leva de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem preta, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente cantei Quando a minha perna trefer A luz que é luz pra eu viver O sol no meu amanhecer Eu vou ser Espeto carioca Um Meu coração Hoje Decepção Decepção Eu encontrei um grande amor Felicidade Mulher A gente vai ver A gente vai voar Com o mar Tem um grande amor A gente vai voar Com o mar A gente vai voar E a gente vai voar Que água de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem praça, sem medo de errar É tão bonito, é tão bonito Nosso amor assim tem tanto Faz a terra, a terra, a terra e o fim A música é muito ouvido E com vocês A apresentação dos bancos cariocas Já começaram meu fantástico Ela de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem praça, sem medo de errar É tão bonito, é tão bonito Nosso amor assim tem tanto Querer Faz a terra, a terra, a terra A luz, a luz, o meu viver O sol, o meu, Rodrigo Carvalho Meu parceiro, o meu futuro É possível me querer A gente se para o olhar É água de chuva pro mar Caminha pro mesmo lugar Sem praça, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito nosso amor Faz a terra, a terra, a terra, a terra A luz, o meu, Rodrigo Carvalho Tudo vai conhecer Que é você Que é você Que é você Terminando a apresentação dos bancos cariocas Vamos começar pela batucada No bandeiro No bandeiro Minha sertaneira No tantão cortando ligeiro Diretamente de Pilares Que é uma Fuscau Nesse clima gostoso, hein Na matéria O sensual O enlouquecido Viu? Cumprimentando a galera Já apresentada Mas vai chegar com suíde de responsa Do surdo E assim, ó No violão No violão que é de seis Que é a minha vira Sete, oito, doze, dezesseis Doutor Cristian Moadim Cavaquinho Direção musical Lobinho E no trombone Mais do que nunca A luta A gente quer agradecer Não só Rapaziada, a técnica Que eu sou A Bip Saulo Que dança moral pra gente Todos os dias Aqui no side Aqui no palco A galera que tá no pé Lá da frente Que tá trabalhando juntinho Com a gente A gente quer agradecer Desde a galera Que dá assistência Aqui atrás Que vocês não veem Que tá ali na conservação Mantendo o camarim Perfeito Impecável A galera do buffet A galera da segurança A galera da produção Do mundo geral A gente quer agradecer A todos vocês Ambulância Motorista Alô, eu Meu parceiro Meu cumpadre DJ Que tá aqui Sempre botando A melhor das melhores Músicas Que tá tocando aqui Meu locutor Não sei nem dizer Que é William Bonner Do samba Negão Tirando onda A gente quer agradecer A vocês por estarem Aqui com a gente Esses três dias Quer agradecer A Rua Cartier Ana, Miriam Geral A gente vai esquecer Sempre de falar De alguém Pessoal da polícia militar A Rua Cartier A Rua Cartier A Rua Cartier A Rua Cartier Prefeitura do Rio Enfim O público A gente tem que agradecer Sempre As barracas Os bargueiros Enfim A gente é lá Do jeito de dentro Tá Lá em minha terra E lá aconteceu um grupo Que a gente gosta muito Plantando um samba Delecer pra andar Morando Tem vários representantes Legítimos representantes De Madureira Que vão cantar As coisas de Madureira Então eu vou cantar E gente tenta Se mete pra uma coisa Eu vou estar emocionado Sacode Sacode O Ideias Dessa história toda O Marquinho Matejão Rodrigo Lynch Ele é meu parceiro Que tá junto com a gente Vamos trabalhar O Parque O meu rapazên O nosso desenho a baixa , vem Pé O Pé O lago Lê 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 Olha Lê Não sei o que o senhor falando, O morro do pão da bandeira, Quem é mesmo é o zero caroço, Amanhã vai fazer o morroço, A letra não vai ver a inteira, Mas com o meu menino, Ficou sem boqueira, Existe o senhor do zero caroço, 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 Pra dizer o meu amigo, Se não for a mal, Não é só o moço, Mas fora a raiz, Não é madeira, Mas é o morro do pão da bandeira, De um morro do pão da bandeira, É que o senhor do caroço, Não vai fazer o caroço, O batalho que manda, O preço da feira, E na briga, A televisão brasileira, E faz o caroço, Com suas novelas, É que o senhor põe a boca no fundo, E faz um discurso no fundo, E ele quer meu bem, Na favela, E está lá sendo o morro do pão da bandeira, O morro do pão da bandeira, O batalho que manda, Amor do pão da bandeira, Não vai fazer o caroço, Num serviço de algum palante E a visão do galoce amanhã vai fazer um moroço A letraira favela inteira Mas o meu querido é que o seu buquelo Resiste se anjos é do galoce Pra dizer uma missa de um moço carnaval Nesse moroço, nossa escolha é raiz Olha o vale, pãe! Vai ser o Morro do Pabllo De uma amizadeira, de uma amizadeira É que o seu lugar com sua mariquimara O preço da feira E na vaga a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o seu conhecimento na mudança E faz um discurso pra tudo E ele quer ver o bem da camela Que está nascendo o gol Volta a bandeira Que está nascendo o gol Que está nascendo o gol Um gol Colgador, o prestarателя e o coltivo Volta a bandeira Volta a bandeira Volta a bandeira Volta a bandeira Lelelele 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 Bate palma aí pra gente, dá essa moral Daqui a pouquinho vocês vão assistir o espetáculo Com muito orgulho posso dizer Não fui do grupo Que esse menino que vai cantar pra vocês aqui faz parte Faz parte? Não, fazia parte Que tem carreira sólida também Mas trabalhei muito de perto Trabalhando juntos Sou muito fã do cara chamado Rodrigo Carvalho Vocês vão ver que a nova revelação do samba Que na verdade é uma realidade No nosso samba É o homem que circula Pegar o homem que circula Todos os sambas do Rio de Janeiro registrando A nossa resistência É o samba de raiz Pegar o que pode, obrigado Pela moral Com o grupo com certeza Vamos que vamos Um pretão Vamos de cadeia Vamos de cadeia Vamos, Adesso Me siga igual uma folha caída São lábios de quem parte Pra quem a vida É pintura sem viver A cor de esperança se acabou O amor do vento levanta a flor A sua saudade Me vale Girando ali dentro da vida O teu peito É de bom verão Mas é pra chorar Choro com o mundo Pra ninguém me ver sofrendo Me dizer que estou pagando Não, 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 não basta ter inspiração É de bom verão 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 O amor o vento levou o topo A cena saudade me invade Tirando a liberdade Meu peito Faz igual meu pão Mas eu pra chorar Choro pelo mundo Pra ninguém me ver sofrendo Me dizer que estou pagando Mas eu pra chorar Choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo Me dizer que estou pagando Não, não basta eu ter inspiração Não basta Fazer um rolo em vacação Pra cantar samba Se precisa muito fumar Só pra ela não tem sofrimento Tempo da luz Por isso eu agradeço A sandalinha no peito Que vem acalentando O meu sonho desfeito Já vi do passado Foi morta pelo chão E agora Pedalai semente Já vi do passado Já vi do passado Foi morta pelo chão Pedalai semente Já vi do passado Já vi do passado Já vi do passado O meu sonho desfeito Já vi do passado O meu sonho desfeito Eu me ensinarei O meu sonho desfeito Já vi do passado Hoje tu passas aqui Com a sangue da sombra Esperando que eu Te deixe ser e te ver Muitos beijos de amor E esquecendo afinal O que de nós se passou Foi você que eu ia hoje As velhas dos pés Mas não pode vence Te conheço afinal O que eu respeito Quantos anos na vida Tentarei te esquecer, mulher Perdida Perdida porque não há de um homem Mas já há de um homem E foi do próprio que eu perfei Que já faz fora Como um ego sem maluco O grande amor que ele encontrou Que valorizou Perdida porque não há de um homem Mas já há de um homem E tudo quanto eu te obter Só dá-te fora Como um ego sem maluco O grande amor que ele encontrou Que valorizou Que valorizou Que valorizou Você me encontrou Que valorizou Dentro de você Que valorizou 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 Que o amor chegou, sempre mais porque a luz se afogou E sendo assim, a minha voz não vou dar nada Desejo sim, que eu não salve a mim Quem ama pra valer o amor, sempre aparece Talvez me merece, a dor que me distece E sendo assim, a minha voz não vou dar nada Desejo sim, que eu não vou salve a mim Ainda como é de pé, café Não quero como tu, mas é dessa ilusão Que tanto me fez chorar Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Quem ama pra valer o amor, sempre aparece Talvez me merece, a dor que me enlhece Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Só quero brincar a mais azar nessa ilusão Quem tá gritei, chão Quem tá gritei, chão Quem tá gritei, chão Nem me arrumar Dá pra que eu não adiantar Se que aconteceu Era de chorar Se eu me derrubar Se eu me derrubar Só eu vou ligar você em mim Que o amor não pode haver Sem confiança A desviar Ele apareceu E aí que está E aí que aconteceu Você destruiu O que era ser mais você Você entrou na minha vida Usou emoção Desde o que fiz E agora nasci de estrela Dizendo que é E feliz Não é surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me preocupa Não me preocupa De quem é ruim E assim Quem sabe essa lava passando Você vem assim Eu te vi Eu te vi Dos exemplos que tanto existiam Prazer Pra vingar-se de mim Descarente de amor Então você tem que voltar Se precisa pode me procurar 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 Você entendeu que o amor não pode arder Sempre a criação, a desunião tem que aparecer E aí está o que aconteceu Você destruiu o que a cerveja sobra da preta Você como a minha vida usou e abusou Eu fiz o que quis, agora se desespera dizendo que eu fico feliz Não foi surpresa pra mim, você começou por mim Não me confere no tanto de quem é por mim E assim, eu sei que essa leva passando, você vem assim Eu devido, e sempre se me desiste junto com você A brincar sem a minha vida, o sucesso está carente de amor, né? Então você tem que procurar De preta, da mãe, me 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 procurar E o teu choro eu já não vou Dizem que a noite se importa E o violão, a caixão se afronta Dizem assim, desafio E pode fazer minha mãe, a dança canção Hoje somos folha morta, metais Em seu dia, o teu choro eu já não vou Dizem que o rei para nós se encontra o mal de roupa E o solo bebendo, nossa luz já acabou Pra cantar o mais sempre cantão Se a gente nota, que o nosso anota Já nos escuta, o choro perde a razão Nós iremos lançar o tom, ou a pele quando o sol E fazer com que fique bom, outra vez Com o nosso cantar, que a gente vai ser feliz Olha, nós já vai ver no ar O show tem que continuar Com o nosso anota, que o nosso anota Se os solos perderam a razão Se a gente nota, que o nosso anota Se a gente nota, que o nosso anota Já nos escuta, o choro eu já não vou Com o nosso anota, que o nosso anota Mas iremos lançar o tom, ou a pele quando o sol E fazer com que fique bom, outra vez Com o nosso anota e a gente vai ser feliz Olha, nós já vai ver no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris A razão pode pior O show tem que continuar Ai, o povo pedindo, diz Os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos Se esgotar, o chão tem que continuar E com vida e hoje, diz A tua provança de virar A sua prova continua O chão tem que continuar Com o teu quarto Uma imagem Sentirá-la 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 Marguerite Que tocou Nossa cama E a roupa E a roupa E as a roupa Da baranda O seu issimo E as a roupa Sentirá-la Sentirá-la Você Chegando Kristina V 피 Quer que Quer que Vim Dizem o que E voltou pra tocar Mas eu sei o que não sou Só que se tentou Eu não posso seguir E sem dar a dor Mas já vou chorar Do quarto De uma casa De uma casa Sentimento Sentimento A partir E morou Mas já vou Toda Toda Minha boca Tem um sabor Na varanda Todo é Para meu corpo Gente Você é Só que se tentou Nós temos que Toda ficar Mas já vou Toda Minha boca Vamos Esse É É Você chega, sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra brincar A gente chega no amor, pra mim se fugir Eu tenho um amor, eu não vou conseguir Eu vou dar o amor, pra mim se fugir Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Dizendo que voltou pra brincar A gente chega no amor, pra mim se fugir Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Dizendo que voltou pra brincar A gente chega no amor, pra mim se fugir Eu tenho um amor, pra mim se fugir Vai lá, vai lá, vai lá Dizendo que voltou pra brincar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Bonito, bate a palma pra batucada aí, minha gente Eu já corti muita amarela aqui também Por te amar, e ver, e ver Um azul do céu sempre virar Pelo amor, pra mim se fugir Vai lá, vai lá O que eu acho não quebra É uma ponte Água no gancho Do horizonte Jardim sem estrelas E o que vai ter Em qualquer reação Ou pode vestir Em qualquer estação É uma dança Paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar bem É simples razão Basta não mentir Pro seu coração Vem, vamos seguir no salão Quem sabe o cara É uma dança É uma dança Com a azul Com a presença de ver Pra te dar Pra te dar E a cantar Com a presença de ver O que eu acho não quebra É uma ponte Com a presença de ver Com a presença de ver Carinho É estar bem Para nós Com a presença de ver Com a presença de ver Existe em qualquer estação É estar, é simples razão Basta mentir no seu coração É estar, é simples razão Basta mentir no seu coração Basta mentir no seu coração A sua escola de samba É isso aí Salve o samba! Vamos cantar mais sábio Para finalizar Ficou bonito assim? Primeiro vamos fazer uma homenagem a Portela O hino dessa escola Lá maior Vem, vem comigo Vem, vem comigo Tô linda, viola Vou cantar bagueta também Sim, bom dia Meu coração foi consultado Para essa missão doer É difícil negar Alô, João do Cruz Meu coração tem mania de amor Amor é fácil pensar A marca dos meus desimados de Lúcio Só o amor pode apagar A marca, vai A marca do Lúcio, vai Só o amor pode apagar Porém, porém Ao caso diferente Viva por um grande tempo Meu coração para sempre Era a dieta A marca do Lúcio Não pensa nem no amor Não compre, que não me lembra Olha a porta que é A marca do Lúcio Não pensa nem no amor Mas perna Meu coração não estou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Vem cá Quando eu vi o que passou em minha vida, meu coração se deixou de malagar Mas quando uma luz de final iluminava a imaginação de um escritor genial Tudo era maravilha, tudo era sedução, quanta alegria e fascinação E lembro aquele mundo encantado, fantasiado e demorado Oh, doce ilusão, sobre mim, relicário de criança E ainda guardo como herança no meu coração Sobre mim, relicário de criança E ainda guardo como herança no meu coração Glória a esse grande sonhador Oh, do mundo inteiro encantou Suas obras imortais Veja quanta beleza é insuperante A escritura emocionante Com seus contos triunfais Com seus personagens fascinantes Trazem histórias sobre grandes Pra literatura infantil É, 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 é Você é na Youtube, pra te ouvir assim Olha o meu aqui, gente Pra te respeitar, meu caminete Eu sou meu brilhante, é, 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 é Eu sou meu brilhante, é, 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 é E a ser, oi a ser Teixou de ver, é, é, é przep É, 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 é O riguão, do riguão, do riguão, do riguão Eu sou meu brilhante, é, 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 é Eu sou meu brilhante Eu sou meu brilhante Eu sou meu brilhante Eu sou do encargelador Eu sou do encargelador Que bombrilhante Olha, gente, agora a gente vai cantar pra subir a terra, né Muito obrigado pela presença de todos Vamos mandar outro Outra, hein Vamos, ó Eu vou cantar o salgueiro Atenção do meu compadre aqui De preto parado Falando em uma por conta daquele Que o máximo de amassar Vamos lá Explode, explode Coração A maior felicidade Fantasma do cruz Contagiando o saco antigo Explode, explode Coração A maior felicidade Saberam? A maior felicidade Contagiando o saco antigo Alcina Ttwo Abrado Abrade a dolico Me levou do cara nessa missão Show mais uma atenta do dedo Com o ar vivo e te abieram Opa, opa Aquele momento para eu vou Vou jogar contra o meu pai Com a chave, pois vou sofrir Tem esse parque, viu? Viu? Dormara, soltais, aladões, no mar eu jogue a saudade Tem muita desesperança e ansiedade Quando nós temos cada felicidade Quando nós temos cada felicidade Ai, pede muito forte Ah, meu amor, tem muita desesperança Quando nós temos cada felicidade Como nós temos cada corpo tem A dor que me faz, eu vejo o meu carro É, não se viar, eu tô dorado Não podem ser hábitos, homens, homens, homens E a alegria, chegou o rumo de janeiro Que é a doção, a doce morro Vai viver, vai viver, vai viver Dia a dia, é valendo uma magia Oi, oi, como é o sexo de... Oi, explode, explode, coração Vai viver, vai viver, vai viver Ai, 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 ai Vem viver, vai viver, vai viver Votar, agitando, saco de dança Pois, pode, explode, coração Oi, oi, como é o amor de felicidade Vem viver, vai viver, vai viver Segura, batucada do Vaca Rosa Valeu, Jacque! Valeu, Jacque! É, Rodrigo Carvalho, vamos bater um pouquinho de palmas aí, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela moral Valeu, Rodrigo, sucesso e essa banda maravilhosa Valeu, rapaziada, sucesso pra vocês É a semana inteirinha de eventos Pra você que gosta do verdadeiro samba Esta semana inteirinha E até no próximo sábado aqui, juntinho com você Lembrando que nesta quinta-feira, você não pode perder Tem o grupo Sururu na Roda E o nosso mestre, Jorge Aragão É nesta quinta-feira, hein? Sururu na Roda e Jorge Aragão Na sexta-feira tem o grupo Cacique de Ramos E Martinália Nesta sexta-feira, Cacique de Ramos E Martinália No sábado, tem o grupo Jaqueira Tem o pagode da Tia Doca E convidados Tem Marquinho Diniz Tem Zé Luiz do Império Tem Marquinho e Sensação Tem Gabrielzinho do Irajá Tem Sombrinha Tudo isso no próximo sábado A partir de oito da noite Sandro DJ Já já tem ele Os nossos agradecimentos Ao patrocínio da Prefeitura